Fala meus amigos traders, tudo bem com vocês? Espero realmente que sim. Pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no nosso canal O Pereira Trader. É o seguinte pessoal, hoje é difícil, mudança de ativo, mudança do INZ para o INV, eu acho que é isso. É o INF para o INZ, é esses rolês. Eu deixo no INFUT e fica direto, pessoal. Mas nessa mudança, nessa migração de um dia para o outro é complicado. Trabalhei apenas com dois robozinhos aqui, pessoal, naqueles de teste que eu estou falando para vocês. Ficou 137 negativo, terminou com 52 negativo em um e o outro terminou com 14 e 50 negativos. Foi bem difícil, pessoal, o dia é difícil. Por isso que eu falo, fiquem atentos a respeito dessa mudança do nome do ativo, do ticker do ativo, do INZ para o INV. Enfim, quando muda, geralmente o dia é meio complicadinho um pouquinho. Pessoal, na realidade, hoje eu quero falar sobre uma outra coisa, meio que um desabafo aqui com vocês, conversar um pouco sério aqui com vocês. Bom, deixei até um replay aqui programado, já que eu vou soltar daqui a pouco. Deixa eu até colocar aqui. Deixa eu até colocar aqui do lado para vocês verem. Olha aqui. É um robozinho que eu estou desenvolvendo para operar ações baseadas no método quantitativo. Você escolhe a porcentagem de entrada e o horário de saída e ponto final. Não vai ser o robô que vai fazer totalmente, mas a ideia é você escolher. Por exemplo, subiu 2% eu vendo, caiu 2% eu compro. Um exemplo, pessoal. Mas enfim, o que acontece? Este método eu acho bem interessante, por isso que eu estou desenvolvendo para eu trabalhar com ele. Nada vai impedir, obviamente, de eu distribuir, vender, sei lá, para outras pessoas também. Mas a ideia, o que eu quero passar para vocês é o seguinte. Eu queria saber, sinceramente, de vocês. Vocês conhecem alguém que opera ações na B3 através da plataforma NTSL, do Profit, a linguagem NTSL com automação de estratégias, automatização, automação, automação de estratégias. E com o robozinho aqui no Profit, vocês conhecem alguém que opera ações com o robô e vai bem e dá tudo certo? Porque, sinceramente, pessoal, eu encontrei muitos problemas, muitos problemas mesmo. Até até um e-mail que eu recebi da Anelogica hoje, dizendo que resolveu um problema, só que eu já tinha outro. Mas enfim, tanto é que eu até atualizei a plataforma para a última versão, aquela que é, acho que é beta, né? A versão beta. Não deveria, não gosto dessa versão, mas já tive problemas esse tempo atrás, até falei aqui. Só que para resolver o problema, eu tive que atualizar para ela, tá? Mas enfim, o que acontece, pessoal? Eu estou fazendo vários e vários... Depois eu vou mostrar o e-mail que eu recebi da Anelogica. Estou fazendo vários e vários testes aqui neste robozinho que eu desenvolvi. Esse robozinho ficou muito interessante, pessoal. A base dele aqui, modo day trade, abertura de posição, horário de abertura de posição, horário limite, horário de fechar todas as posições, é igual os outros, tá? O restante aqui já muda totalmente. Porcentagem de gain, é por porcentagem, tá, pessoal? Porcentagem de gain, porcentagem de loss. Se vai entrar através do fechamento do dia anterior ou do dia atual, comprar no preço negativo. Por exemplo, se está descendo, está caindo, está negativo, você quer comprar, comprar no preço positivo. Ou seja, se está subindo, você quer comprar, preço positivo, vender. Se está caindo, você quer vender ou se está caindo, você quer comprar. São essas quatro aí formas de entradas, tá? E depois aqui, fazer reentradas sim ou não. Coloquei cinco tipos de reentradas aqui para o robozinho e ficou top demais, pessoal. A porcentagem da reentrada, tudo por porcentagens, tá? Ficou muito top o robozinho, muito top mesmo. A não ser por um motivo, não funciona em ações. Pessoal, eu, tem um amigo aqui do canal, eu não vou falar o nome aqui, não venha ao caso, mas ele sabe quem é, obviamente, talvez ele até comente no vídeo aí. Ele estava querendo colocar o nosso robozinho, o Stormer, para operar ações, tá? E ele foi desenvolvido através, com todos os métodos e detalhes aí, para que se possa operar ações também. Só que, como eu sempre falo, eu nunca testei em ações. Comecei a fazer uns testes agora, tá? Ele é voltado realmente para mini índice e mini dólar, ponto final, beleza? Mas, pelo Mean Price Increment, que tem dentro da função aí, dentro do código NTSL, era para funcionar em ações, tá? Só que não dá, as ordens não casam certinho. Eu decidi, pessoal, como eu estou operando agora, através de análise estatística também, ações, eu resolvi desenvolver este robozinho que eu mostrei para vocês agora, tá? Só que o que acontece? Quando eu coloco ele em ações, não funciona, tá? Eu pensava que antes o problema seria que ele não estava conseguindo capturar o mínimo incremento de cada ativo, tá? Só que eu descobri que não é isso. Porque se fosse isso, pessoal, não daria problema aqui, porque essas reentradas aqui não utilizam o Mean Price Increment, utiliza porcentagem, tá? Então, desde a entrada, a saída são porcentagem de gain, entradas são porcentagens também e porcentagem de reentrada, tudo porcentagem, tá? Então, era para funcionar, tá, pessoal? Era para funcionar. Eu notei que os robôs que funcionam aí em automação do Profit são apenas robôs que têm ordem comprar a mercado, vender a mercado. Ah, chegou em tal preço, comprar a mercado. Chegou em tal preço, vende a mercado. Aí, aparentemente, funciona normal, pelo menos nos backtestes que eu fiz aqui, tá? Mas o posicionamento das ordens não achei legal. Eu vou mostrar para vocês aqui, pessoal, um exemplo disso. Tá rodando lá? Vamos soltar aqui e vamos ativar, tá? Vamos ativar aqui para vocês... Tem que mudar aqui, né? Senão não vai. Pronto, já colocou uma ordem aqui, tá? Colocou uma ordem aqui. Ó, o preço de abertura está para abrir aqui embaixo, tá? Detalhe, ele está para comprar em 1% negativo. Está aqui, ó, em 1% negativo. Certinho, tá, pessoal? O robô está certinho colocando as entradas aí de compra, tá? Vamos esperar abrir o mercado. Falta aí 2 minutos, acelerado em 10x. Então, e aí a hora que pega essa entrada, pessoal, ele não coloca essas reentradas. Quando coloca essas reentradas, não coloca saídas de gain e nem de loss. E aí fica uma bagunça. E eu vou mostrar para vocês, depois deste exemplo, eu vou mostrar no mini índice também o mesmo robô. Exatamente o mesmo robô trabalhando no mini índice, tá? E por isso que eu queria saber de vocês, se realmente vocês conhecem alguém que opera ações, realmente opera de verdade ações, e que tem um robô que não seja apenas com ordem... envio de ordens a mercado, que seja com reentradas e tudo mais, com ordem limit e tudo mais. Se vocês souberem, hein? Dá um toque, por favor. Ó, colocou a compra, olha as reentradas, a bagunça que já fez aí, ó. Olha isso aí, pessoal. Nessa vez aqui ele até colocou as reentradas, só que, ó, uma, duas, três, quatro reentradas. E a outra reentrada ele colocou em cima, tá? Ó, já comprou cinco reentradas aqui e continua com ordens aqui, ó. Isso aqui ele está limitado no profit, tá? Dentro do código está limitado. Ó, e toda vez que ele anda ele compra mais na mesma região da ordem, tá vendo? Olha a bagunça que está aqui. E detalhe, deixa eu pausar aqui. E detalhe, nem ordem de stop gain e nem ordem de stop loss, tá? Agora eu vou fazer o seguinte, agora eu vou colocar no mini índice. Vou até dar uma pausa no vídeo aqui para não atrasar muito. Vou colocar no mini índice, pessoal. Ó, pessoal, já coloquei, já dei o play lá. Até colocou a ordem ali embaixo, tá? Deixa eu só mostrar para vocês aqui. Deixa eu colocar mais contratos aqui, colocar mil contratos, porque eu não vou alterar nem a quantidade. É para alterar para um lá, porque ações é lote de cem ações, tá, pessoal? Por isso que eu coloquei cem lá. Então, deixa eu mostrar para vocês a mesma coisa. Vou deixar os 4% de gain, 4% de loss. Vou deixar aqui, ó, tudo, tudo igual, tudo igual. Inclusive, os 100 contratos de recompra por vez, tá, pessoal? Vou deixar com 100 de recompra por vez para ficar exatamente igual. Só mudei aqui, mil, senão não vai fazer mais reentrada, só duas aí. Só mais uma. Bom, deixa eu ativar aqui. Dá play de novo. Carregar, carregou. Ahem. Ué, não deu play, deixa eu pausar e dá play mais uma vez, executar mais uma vez. Espera aí. Ó, executei lá, tá, pessoal? Pronto, rodando certinho agora. Ó, abriu ali certinho, tá? A ordem está aqui em menos 1% certinho, beleza, tranquilo. Só não vou esperar bater lá que vai demorar, mas vamos colocar a ordem lá. Ó, pegou a ordem. Olha o que acontece, ó. Todas as ordens de reentrada. Uma, duas, três, quatro, cinco, exatamente onde tem que ser. Aqui, ó, a ordem de stop gain, ela está aqui, ó. Se você pegar 4% de loss, né, 4% de loss, a ordem de gain. Opa. A ordem de gain, 4% de gain também, tá? E as reentradas todas de 0,5% e 0,5%, tá? E quando a gente faz uma nova reentrada, eu vou colocar uma reentrada, as ordens permanecem exatamente onde tem que ficar, tá? Ó, coloquei mais uma reentrada. É a ordem maior que o limite. É que tem que estar com o limite lá. Mas, enfim, para o simulador. O simulador não pode muita ordem, tá, pessoal? Deixa eu voltar aqui. É que eu coloquei aqui um 100. Vamos voltar, vou fazer com um contrato só para não dar problema, tá? Pera aí. Pronto, pessoal. Coloquei aqui, ó. Tá? Mudei. Contrato de entrada. Um contrato de entrada e reentradas todos com 1, tá? Porque não é... Não é... Agora aqui é o mini índice, tá? Bom, vamos lá. Vamos soltar aqui e vamos entrar com a primeira ordem. Pronto. Ele já fez a primeira entrada e colocou stop gain, stop loss. Stop loss exatamente onde tem que ser e as reentradas exatamente onde tem que ser, tá? Essas ordens de reentradas aqui, ela tá... Na realidade, deixa eu pegar aqui certinho. Vamos ver, vamos ver, vamos ver. Ó, 1,5%. A primeira reentrada, 2% a segunda e assim vai. Então, 1,5%. Vamos ver, certinho? Entrando... Ô, meu Deus do céu. Tá aberto aqui por isso. Pera aí. Pronto. Ó, pessoal. 1,5%. Certinho. A primeira reentrada, 2, 2,5, 3, 3,5. Exatamente como tem que ser, tá? Ou seja, o robô tá funcionando certinho, ó. E quando a gente coloca as reentradas, as ordens permanecem exatamente onde tem que ser. Ou seja, o robô, na minha concepção, está perfeito. Eu nunca programei pra ações, tá, pessoal? Por isso que eu tô fazendo esse desabafo com vocês aqui. Mas, sinceramente, eu acho que tem muito problema com automação, e estratégias em ações com a plataforma da Nelogica. Eu acredito nisso, tá? Não tenho certeza. Eu abri um outro chamado com eles hoje. Não souberam me explicar, tá? E vou mostrar pra vocês agora o e-mail que eu recebi deles. Ó, pessoal. Olá, Osni. Estamos entrando em contato para informar sobre as últimas atualizações referente ao chamado cadastrado conosco. Nossa equipe analisou e mapeou o comportamento da automação de estratégias. E a questão foi normalizada na versão 5.5.4.1.4.3, disponível na plataforma. Orientamos que mantenha a sua plataforma atualizada para que receba as melhorias, ajustes, tal, 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 tal. Ou seja, pessoal, se não tivesse problema, eles não teriam encontrado o problema resolvido, né? O problema anterior que não colocava as reentradas no local correto. Só que eu testei também essas reentradas e tá a mesma coisa. Não mudou nada, não mudou nada. E aqui, pessoal, tá com esse problema também. O robô em mini índice funciona perfeitamente, tá? Então, provavelmente, eu vou utilizar ele em estatística também, baseado em estatística também. Quântico, o que o pessoal fala, né? Para operar índice também. Só que são pouquíssimas operações no mês que vai dar. Uma, duas, no máximo no mês. Mas, provavelmente, eu deixo ele ativado para operar dessa forma no índice. Agora, para ações, eu vou ter que me reinventar aqui e fazer todas essas entradas e reentradas com ordens a mercado para operar ações, tá? Muito provavelmente, eu faça isso. Porque eu acredito que não vai dar certo. Acredito que não vai dar certo. Mas é isso aí, pessoal. Só estou fazendo esse vídeo aqui para mostrar para vocês no que eu estou trabalhando e para que vocês me falem aí nos comentários se vocês sabem de alguém que opera ações com robô que coloca ordem assim, com reentradas que nem é o correto ter, né? E operando ações, tá? Se vocês souberem de alguém, se vocês conhecerem, deixa nos comentários, por gentileza, que eu agradeço demais. Beleza? Pessoal, quer participar do sorteio do nosso robô para meninos? Para meninos, você roda certinho, viu, pessoal? Está top. Para meninos, ele funciona certinho, tá? No primeiro comentário fixado, vai ter lá um comentário com o link do vídeo. É só você acessar o vídeo, curtir, compartilhar, se inscrever no canal que você já estará concorrendo em as 7 automações Pereirinha Prime, tá? Mais 10 e-books, beleza? Aproveita, pessoal, que não tem tanta gente concorrendo, tá? Muito provavelmente é se inscrever e aí vai ter uma probabilidade grande de ganhar, beleza? Pessoal, estamos juntos, um grande abraço a todos, fiquem com Deus. Quer saber mais a respeito do robozinho? Trader, robopereira, trader.com.br. Um beijo e um abraço para todo mundo. Valeu, fui! Um beijo e um abraço para todo mundo.